Oh simpático, para de voar Macao Com uma radicão, vem um vacilão De bobeira no movimento Sei que tá mancando, a massa tá sacando Tamo ligado no procedimento Simpático é fruto, não é do justo Dos irmãos se desfaz, errado vira certo Se acha esperto, só fortalece quem tem mágico O tempo é o remédio, proceder se mostra no dia a dia A causada, a simpatia, já tá virando Epidemia, eu falei uma vez, tô bolado Novamente vou falar, pra curar safado É bom, tá ligado, vacina é palatiaca Por isso que eu digo, cuidado comigo Meu pão de bola, deu um perigo Comédia fodido, garoto metido É cartuchera de bandido Por quê? Ele vive na sombra do patrão A grada vagabunda é sua posição Confunde ganância e ambição Simpatia, comédia, vacilação Ô simpático, para de formar caô 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 Mas com uma radical vem um vacilão De bobeira no movimento Sei que tá mancando, a massa tá sacando Tamo ligado no procedimento Simpático ao bruto Não é do justo, dos irmãos se desfaz Errado vira certo, se acha esperto Só fortalece quem tem mais O tempo é o remédio, o proceder Se mostra no dia a dia A carroçada, a simpatia, já tá virando Epidemia, eu falei uma vez Tô bolado, novamente vou falar Pra curar safado, é bom, tá ligado Vacina é palatiaca Por isso que eu digo, cuidado comigo Meu pão de bola, deu um perigo Comédia fodido, garoto metido É cartucheira de bandido, porque... Ele vive na sombra do patrão A grada vagabunda é sua procissão Confunde ganância e ambição Simpatia, comédia, vacilação Vive na sombra do patrão A grada vagabunda é sua procissão Confunde ganância e ambição Simpatia, comédia, vacilação Oh 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 simpatia, comédia, vacilação Ô simpático, para de formar caô Ô simpático, para de formar caô Ô simpático, para de formar caô